Olá, meus amores! Hoje eu tô muito feliz porque a gente chegou à marca de 10 mil inscritos! Muito obrigada a todos que se inscrevem, que compartilham, que curtem, um beijo pra todos vocês! E em comemoração, eu trouxe aqui algumas novidades, tá? E além disso, nós tivemos 500 likes naquele outro vídeo, lembram? Do Natura Week, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui alguns kitzinhos de Dia dos Pais, olha só! Esse daqui eu já tinha mostrado pra vocês, miniatura de essencial, olha! Vem o essencial tradicional, o hude e o intenso, em 25 ml, ó! Um charme! Embalado separadamente, em caixas separadas, tá? Mas ela vem assim, fechadinha, e aqui dentro vem os perfumes embalados, certo? Outra miniatura é a coleção Kayak, olha só que lindo! Coleção Kayak, a gente tem o tradicional, o Aéreo Urbi, em versão de 25 ml, certo? Aí eu trouxe mais as Necessaire, olha só! Que coisa bonita, sofisticada! Olha, esse é do Humor, a Necessaire é do Humor! Eu coloquei um perfume Humor e um Body Splash, pra vocês terem noção do tamanho, tá? Eu achei ela muito bonita, né? Num tecido sintético, eu gostei demais dessa Necessaire, eu acho que vai ser um arraso esse Dia dos Pais! E aí eu trouxe também a do Kayak, olha! Ela tem essa alça, aqui é emborrachado e aqui tecido, tá? Ó, eu coloquei dois hidratantes aqui dentro, pra vocês verem, ó, quanto é que cabe na bolsa, certo? Tão vendo? Então, eu coloquei aqui... E aí, a credinha, olha só! Que coisa mais linda essa bolsa papai bebê! Ó, essa alça regulável, essa daqui, tá? Deixa eu ajeitar ela... Então, tem essa alça regulável e essa aqui, certo? Ela é térmica, ela tem as divisoras aqui e aqui, olha! Por fora, ela é um tecido aveludado, é bem macio esse tecido, certo? E aqui dentro eu coloquei, pasmem vocês, olha o tanto de coisas que eu coloquei aqui, são seis colônias mamãe bebê e duas naturel, ó! Térmica, olha só que linda! Tão vendo? Eu achei linda essa aqui! Tá um sucesso e são os primeiros que esgotam, né? Essa daqui e o essencial, mas a mochila do essencial eu não vou mostrar hoje, eu tenho um desafio pra vocês, pra poder eu mostrar a do essencial! Aqui nós temos o kit, ó! Sabonete, que vem aqui, dois sabonetinhos, ó! Nessa embalagem, esse aqui é o tradicional, certo? Temos shampoo de 100ml, o DEL, E aí eu quero mostrar esse charme, ai, consegui pegar! Dessa necessaire De essencial, ó! Essa parte de trás e aqui embaixo e a lateral com a alça, ela é de cor ecológico, tá? E aqui em cima ela é de tecido, olha só! Tá? Então ela tem um zíper aqui na frente, ó, vem aqui a tecido e tem um zíper do meio. Eu coloquei aqui o Kamax, que é outra novidade, né? Aqui, ó, como ela é, tá? E tem duas divisórias. Além disso, nós temos A carteira Que vem aqui, toda preta, ó! Com uma divisória maior E aqui as menores para cartão, certo? Tá? Então aqui, trouxe esses kits pra vocês verem Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês estão amando E eu tenho umas novidades Mas eu só vou mostrar a mochila do essencial se esse vídeo chegar a 500 likes Então corre e compartilha, tá? Pra poder eu mostrar a mochila do essencial Além disso, eu tenho Natura Homem Dom E Flores Flutuantes Que são lançamentos espetaculares, tá bom? Muito obrigada a todos Espero que vocês estejam gostando Vamos compartilhar Curtir E se inscrever no canal, tá bom? Um beijo E até a próxima